E senhoras e senhores, agora aqui no palco, pra gente dar continuidade, gostaria de chamar o cara que produziu esse som, Bruno Martini, uma salva de palmas, rapaziada. E essa sampa é dedicada a todas as morenas. Quem sabe canta! Ela riu do meu cabelo sem me conhecer, eu que sou um cara esperto, já colhei pra ver qual que era a da morena com sorriso lindo com o olho azul. Começamos papo louco sem perceber, sou fiel e se talvez seja melhor nem dizer, eu vim do lado da zona oeste e ela é menina da zona sul. Quem sabe canta! Menina, mulher, intimida, atitude de quem sabe o que quer, Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão, é poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar, Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar, Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca. Gostaria de ouvir a voz de vocês, Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro rio embora e levou meu colar Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer E eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena, malandra, você não me engano, sei que foi por querer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Esse nosso romance quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei O tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca. São Paulo faz barulho, aê Na palma da mão, na palma da mão, todo mundo, aê E agora a morena pertence a vocês Canta forte, aê Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a tua saia e você beijava a minha boca. Eu vou junto então. Morena Me encantei com o seu jeito de olhar E o que? Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena Me encantei com o seu jeito de olhar A bolha é de arrasar, muito obrigado Bota a mão pra cima e vamos ajudar Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena Eu quero ouvir o grito de São Paulo Muito boa noite, Samba Hoje vai ser histórico, hein? Hoje vai ser histórico, hein? Hoje vai ser histórico, hein? E vamos lá Fui woz här Obrigado.